Um grupo com mais de 100 agricultores esteve reunido na última semana na querência Fadanicanton, em Arvorezinha, para uma tarde de campo com temas diversos, como cobertura do solo, certificação florestal, correção do solo e fertilidade e primeiros socorros. Parte da programação da 10ª FEMAT, Festa Nacional da Erva Mate, evento que ocorreu no Parque Municipal, a ação também contou com demonstração de maquinários agrícolas e debates sobre as potencialidades do turismo rural. Uma das promotoras da tarde de campo, a EMATER RS Ascar esteve ao lado da família anfitriã na hora de apresentar um relato sobre a propriedade, que conta com uma área de 25 hectares de erva mate plantada em um sistema agroflorestal, sem a utilização de agrotóxicos. No local, os participantes puderam conhecer a fabricação artesanal da erva mate, que é colhida com foice e passa pelo sapeco, que mantém suas propriedades até chegar à moagem no pilão, conhecida também como cancheio. A EMATER, em parceria com a Administração Municipal, a Secretaria da Agricultura e outros parceiros, está tentando trazer vários conhecimentos, tanto teóricos como práticos, para buscar a aplicação para os produtores rurais. Então, hoje, na FEMAT, dentro da FEMAT, o dia específico para a erva mate, nós da EMATER se envolvemos muito nessas atividades de planejamento e coordenação desse dia, e o intuito é trazer esse conhecimento da Universidade para os produtores e que eles possam utilizar lá nas suas propriedades para ter um melhor resultado, visto que a erva mate no Rio Grande do Sul, o nosso colo, é o maior produtor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto